Minuto IBGE, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Levantar informações sobre as estratégias de inovação das empresas industriais. Este é o principal objetivo da pesquisa semestral de inovação. O novo levantamento do IBGE é fruto de um acordo de cooperação técnica com a ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Quem explica os detalhes é Fernanda Vilhena, gerente de análise e disseminação de pesquisas estruturais e especiais do IBGE. Essa pesquisa vai ter um papel muito importante, porque ela vai permitir o acompanhamento sistemático de indicadores de inovação, suprindo lacunas no sistema de indicadores nacional e até auxiliando na formulação de políticas públicas. Além disso, a Pintec Semestral vai trazer a cada edição um bloco temático que permitirá investigar, com a tempestividade necessária, temas atuais, como, por exemplo, transformação digital e sustentabilidade. Segundo o IBGE, serão realizados sete levantamentos nos próximos 50 meses de trabalho. O público-alvo da amostra são empresas instaladas em território nacional, de qualquer segmento industrial. Focada no curtíssimo prazo, a Pintec Semestral vai complementar os dados da Pintec Tradicional, que retrata a inovação dentro de uma perspectiva mais estrutural, sendo realizada em média a cada três anos desde o ano 2000. Os dados vão subsidiar tanto políticas públicas quanto o monitoramento das estratégias inovativas das empresas. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. IBGE. Informação para a cidadania.